Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a família e com o Eresma. E hoje, o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos provar comidas... Americanas. Americanas. Só me demos um saltinho até a América. Depois das comidas japonesas, comidas americanas. Bom, estas vocês já estão mais familiarizados com algumas. Mas eu devo-vos confessar pelo cheiro. Há aqui algumas que devem ser piores que as comidas japonesas. E a pior do que aquela miso soup não é? Bom, o que é que nós temos aqui? Temos a sopa. Começamos com... Não é sopa, papá. Não é sopa? É puré de batata. Puré de batata, mas é para fazer com água, não é? Sim. Temos aqui os barbecue noodles, que é uma massa tipo barbecue. Temos depois as famosas meatballs, que é estas aqui enlatadas, têm um cheiro. Nem vos conto, nem vos digo. Depois, podes fazer isso nas sopas. Olha aí as bolas. O chile com carne, também é bocante da América. Olha que tal a pessoa. Olha aí naquela massa. Olha aí para esta Coca-Cola, American Cola. Olha para isto. Tamanho familiar. Mega size. Eles devem mamar... Isto é 900 ml. Devem mamar uma destas lá à refeição, não? Há pessoal que bebe mais. Temos aqui as... Como é que chama isto? Isto é de batatas. Potato pockets. Potato pockets. São recheadas com cake. Batatas recheadas. Depois temos estas com... Não sei se vocês conseguem ver. Umas com chili. Estas devem ser bacanas. Chili com carne. Umas chili com carne e outras com alapenho. Chili cheese. Chili cheese. Chili cheese alapenho. Tem estas aí. Tenho aqui as chips. As chips é de queito. Esta é hambúrguer. Estilo hambúrguer. E esta... Mac and cheese. Para valhar. Mac and cheese. O que é que estamos... Ah, e temos a sobremesa, Mariana. A sobremesa. Mariana está em deputiva a fazer sopas. A sobremesa é tipo o quê? É o Reese's. É tipo Reese's. Olha aí. Wheezer. Reese's. Reese's. É de que, Matilde? Vê lá aí. Este é de peanut butter. É manteiga de... De quê? É de vim. E este é um... Uns chocolate cream. Também é de amendoim, não é? Mas é recheado. Amendoim de chocolate. Recheado. Alguém. Abrir a Coca-Cola. A gente divide ela aí por dois. Vai, divide uma Coca-Cola. Eu adoro ainda. Eu consigo sempre abrir Coca-Cola. Ah. Sou forte. Sou forte. Servimos para todos. Ainda tem Coca-Cola. Não é? Hihi. E olha que a gente tem o seu... Olha, deixa lá provar-se. Não é má. Não é má. É boa. Não é má. É doce. Nota-se só que não é Coca-Cola original, não é? Mas não é má. Mas não é má. É doce. É doce. É doce, não é? Bete-se bem. Bora lá, então. Vá. Queria começar pelas sopas aqui. Já está? Esta ainda tem que ficar um bocadinho. Mas podemos começar pelo puré. Tem massa. Bora. Vamos começar pelo puré aí. Vamos começar pelo puré. O puré é bom. É bom? Já provaste? Eu já provo. Eu quero misturar. Eu quero misturar isso. Eu quero misturar e eu vou logo. Não, eu como para o puré, não é? Olha aí. O que tu quiseres, não é? Se quiseres comer o puré. Olha aí o aspecto dele. Vamos lá. Vamos misturar. Por acaso, já provoquei aqui um puré e achei muito melhor do que aquele que eu fiz aqui. É com cebola e... É com cebola e pão, não é? É assim... Também é um aqui desse, mas não é assim como eu com esse. É crocante. É bom. O puré é bom. Não é? É muito saboroso. Eu acho que eu comprei com essa coisa que eu fiz aqui. Olha. O puré é com puré. O puré é fixe. Não é? Deixa eu ir lá provar mais uma vez. Parece que tem croutons. É. O que é croutons? É assim, estou lá disso, não é? É aquele pauzinho bocadinho, amor. Ah, tem, tem. É. Batata. Já tem que ter milho. Ah, é isto. Matata. É aquele arroz de cebola. É cebola crocante, frita. E cebola. Muito cebola. Milho. Milho. Ah, é cebola crocante, frita e cebola. É porque diz aqui, roce de cebola e onion. Mariana, não vais provar mais nada, não é? É que tu não largaste isso e não largaste. Eu vou aqui, sabe a quem é que vou provar aqui? O chili. Isto tem picante. Podes tirar uma batatinha, se quiseres, para provar. Vou provar aqui uma pezinha de chile. Está cá o chili para eu provar também. Com as batatas. Vou tirar, vou ver o que é que isto... As batatinhas estão marcaninhas pequenas. Picante do Zequinha, como um pedido de palhares. Olha, vou provar aqui. Tu provas o chili e eu provo aqui algo. Eu provo aqui vocês duas de jamungas e nós os dois provamos o chili. Eu quero alguma, me diga. Eu gosto. Acho também uma coisinha daquelas boas. Estas? Isto é bem bom. Não, mas eu só quero... Sabem o que é que isto é? Isto é bem bom, já provaste, não é? Não, é aquelas batatas que nós também temos aqui. Ia. Vou pôr aqui com o picante aqui. Olha, para dentro. Não tem muito. Olha. Gente, as almongas parecem coisa, parece esponja. Vejam lá se conseguem ver isto. Parece tipo esponja. É bom? Vamos ver o chili? Não gosta disso? Não, não gostou foi da almonga. Mas não. Olha o chili, pessoas. Este aqui é muito bom. O é? Para mim isto. Isto eu tenho que estar comendo muito. O chili. O chili tem arroz, tem milho, não é? Não, não. Sim, eles nem me veem. Estas misturam assim e tal. Isto, a carne é coisa. Não é má. Mas é super, não sei se conseguem. Mas é super triturada, percebes? É mesmo moída, moída, moída. Estás a ver? Tipo, tu estás a comer, não sabes mesmo o que é que está lá. O chili não é mau. Não é mal, mas é um bocado escozido, não é? Pai, isto é comida enlatada, não é? Esta lotinha aqui. Olha aí. Sim, poderes é pior, não é? Mas, olha, olha, já sejou a toalha, a direitinha já sejou a toalha, já está a fazer isso aí. Não, não, é ilusão óptica. É assim, olha, a almôndega também, tirando o facto de ser assim mesmo boeda molida, não é muito má. Tem batatas, tem batatas, tem, parece-me tipo senhora, não, eu não acho muito má. É um, é um, é um, é claro que isto tem comida enlatada, não tem nada a ver com a comida que a gente come em casa, não é? É assim, os meatballs deixam-me um bocado a desejar, não é? Um bocadinho de batata para provar, já, agora é um sudo. É com batata e legumes, sei lá o que é que tem aí mais. Pessoal, olhem aí o tipo de carne. Isto aqui, nem é carne picada, isto é tudo moído. A gente não sabe que carne é que está aqui. Pois é, é isso só que interfere um bocado. É isso, cabra. Está com a vontade de conversão, de prova lá. O molho, será assim, é que é o molho de barbecue, não é? É barbecue, o molho é mesmo barbecue. Deixam-me lá ver. Eles também utilizam barbecue em todo lado, não é? É a textura da carne, porque o sabor até nem é assim tão mau como tudo isso. Acho que a textura aí é que... É a textura. Porque a nível de sabor até nem é assim tão mau. Vamos ver se eu gosto. Temos também que ver, estamos a falar de comida enlatada. É, mas é enlatados com qualidade, não é? Sim. É claro que isto nunca se pode comparar a uma comida que a gente faça cá em casa. O que eu gosto muito é do molho. O molho é o molho... É aquele molho de barbecue. Barbecue. Não aprecio muito esse molho. Olha, as batatinhas é que são boas. As batatas são muito fixe, não é? Muito boas. É assim, as batatinhas é tipo finger food. Estás aí, giras, vais comendo, são muito boas. Estou semelhar, não é? As batatas são muito fixe. Não são? Nem. Nem este molhinho picante, Zé, não é? Estas já me olham mais lembro mais do que eu comei na escola. A briga. Olha, está lá e o chile. É fome-se. Matilde, quer provar? A Matilde é que é mais chique. O chile é um peixe. Vamos abrir as duas e tu provas cá. Olha, vocês vão gostar de estas que eram que estão em vinagradas. já estão-te a fazer mal, não é? O puré é bom, não é? O puré é fixe. O que é? 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 Olha, por acaso, cheira de queijo. Está a beleza, como? O que é queijo? Prova lá, Matilde. Eu fiquei fã desse puré. Gostaste? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas são boas. Vamos lá a ver. Parece que elas... Mas você já almoçaram? Eu? Que fã. Parece que parece um de Portugal. Ele não prova ele. Ele almoça logo. E então? É fixe? Hum! Parece que é... Já provaste as duas? Não. Prova as duas que é para dizer o que é que achas. Hum! O chile é bom. Tem um bocadinho picante. Por isso é que ele não sentiu. Quem come está com uma limpa. Eu não senti por acaso. Essa parece a de presunto de Portugal. E essa eu não gostei muito. Então não provaste mais nada. Está a comer o puré. Já provei quase tudo. Só falta isso. O puré vai dar fixe. Olha. Matilde, diz lá. As batatas. Como é que é? Essa eu não gostei muito. O mac and cheese não gostaste? É que sobrou a queijo. É, mas eu não gostei muito. Ok. E hambúrguer tem gosto de presunto. É um tipo João. Ah, aí eu faço um tipo carne. Stressi com ciua söyledor queijo. Essa é hambúrguer style. Eu vou provar essa queijo. Não faz. Surbal? Não sizinatas. Ok. Acho que é meio que emJEFIT. uma coisa que eu tenho de dizer é que ela não gosta, ela não gosta de batatas de sal eu sou muito esquisita nas batatas, eu só gosto das normais, o mais normal possível estas podem seguir paradas, tu ainda não provais, não é? para bem dá-lhe a coca é isso para mim não... pode-me dar com o cacau? tu pôr dessas, pode-lhe tomar alguma coisa não o que? o que? da caquela como é que chamam-se daquele tigre? é verdade chitos olha, vocês gostavam daquela? é chitos de queijo pai, tu gostaste daquela? a Maria não gostou? gostou então, eu e a mãe não gostamos e vocês gostaram é que ele faz lembrar este faz lembrar a chitos de queijo pessoal, este mas claro, não é tão bom mas não é tão bom, não é? mas para lembrar, tem um ligeiro toque e as estas? estava a pedir-me para mim agora vou provar estas batatas com ralapenos e também tem de provar vocês também, não é? deixa eu puxar para ti eu tenho de sentir massa eu vou pegar aqui esta esta aqui para mim não dá para tirar aquilo é a mesma coisa ah, isto é o que nós comemos isto é o chili é o chili é batatas minhadas naquilo é a mesma coisa é a mesma coisa é a mesma coisa que vocês minharem as batatas isto pode misturar ali que é igual deixa eu ver as batatas ai no meio disso tudo é igual é precisamente a mesma coisa é a mesma coisa é o chili isso é picante? não sei, deve ser um bocadinho então não é picante é picante não é nada picante não é nada picante meu nem o chili não tem destas estas aqui o ralapeno cheese uma vez prevém umas batatas do do burger king peraí eu tenho uma coisa para ti eram muito boas vou abrir isto aqui hum falando sério eu não gostei de nenhum dos dois veja se gostas deste este é para pôr nos cachorros e nos hambúrgueres é molho de queijo molho de queijo é tipo queijo olha foi aqui é isto não é batata sim sai aí Matilde estou a provar o sabor é queijo é queijo é queijo se estou a falar sério eu nem gostei nenhum nem outro dos molhos né também não sim também não acho muito não sei gostaria não sei o que peça ama cogumelos este tabu é alvado né olha aí este não gostei este não gostei este não gostei é com cogumelos também queijo e cogumelos não sei mas sabe cogumelos sabe o é cogumelos mesmo isto não é queixeira é de queijo com fungos isto para mim não olha este aqui não para mim não para mim também estas são muito boas estas são boas isto come-se as jalmongas come-se o chili não é mau este molho não vale nada não vale nada a Coca Cola era fixa falta aqui falta a sopa a sopa e a sopa e a sopa para puré era bom este este puré de batata é muito fixe este ainda não é para vamos eu acho que é tudo tipo com o molho barbecue não é? o molho é quase todo o mesmo eles utilizam barbecue para tudo e depois fica tudo quase com o mesmo sabor esta se fosse esta aqui esta aqui uma ganchise é fixe esta aqui não sei como é é picante é picante mas tirei o mal a Maiana está ali a coisa a frita e tu estás a dizer que é picante tipo vou morrer mas é picante humm tu comes carolina rir para a dentada é claro que não sentes o picante de nada mas não é o molho é assim mais forte é tipo aquele molho barbecue mas é curado mesmo está escrito spicy está? aonde? eu não vi spicy spicy barbecue noodles gente não é picante ha 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 spicy não é picante imagina se fosse eu não senti nada a sério mas é né o objetivo disso é a gente almoçar não almoçar é depois almoçar é depois eu gostei o que eu não gostei foi daquelas duas de molhar nos molhos não gostei desta aqui para mim não coisa as almondgas até vai mas eu não gosto nada do molho delas ah o chili o chili está bom aquelas batatas são muito boas isto surpreendeu-me por causa que eu provei uma aqui e não gostei nada mas esta aqui é boa esta aqui é boa esta é muito fixe humm e as duas batatas também são muito boas por acaso então é assim é acho que somos todos jornalistas é vou abrir agora estas a Matilda é amante deste puré puré de batata né queres mais um bocadinho para descomer mãe ainda tem um restinho fica um pouquinho é muito fixe por acaso o puré é muito bom o puré é muito fixe o puré é muito bom e estas batatas também eu desvi as batatas para provarmos aquilo e ele está bem então mas ela ainda está a abrir este é mesmo um amendoim é mas por dentro tem um creme de amendoim eu gosto muito de creme de amendoim mas não sei se é da mesma é o picante olha aí o picante está forte olha isto é o final da refeição gente humm tudo bom isto vai lá tem bem o formato do amendoim ali tem bem o formato do amendoim ali tem bem o formato do amendoim ali e o chocolate é grosso não é fininho não é tipo uma capinha é muito bom né é muito bom né agrovadíssimo agrovadíssimo é muito bom é muito bom é muito bom porque o chocolate não é tipo uma capa é mesmo chocolate e no meio é cheio é todo cheio com amendoim é muito bom né é muito bom né ele está mesmo bem recheadinho está mesmo cheio mesmo bacana eu gosto de amendoim estes agora são tipo os Reese's mas é da marca mas também com a manteiga da amendoim cá dentro sim pois é é que olha a manteiga da amendoim é como o moso barbecue eles jogam para tudo eu prefiro os outros mas esta manteiga da amendoim é cremosa como a outra ah pois olha eu prefiro os amendoim ai 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 este é creme é lindo é lindo não são maus se a gente ainda tem provado aqueles isto é tipo como é Reese's Reese's é igual agora aqueles são muito melhores são porque por dentro são bem cremosos hum o que eu gostei mais de mais foram estes foi aqui o purê de batata com cebola e foi estes coisinhos aqui olha estas batatas isto é o que eu vou voltar a comprar um dia que veja outra vez a promoção os enlatados não as batatas mais ou menos mais ou menos sim mas as calas que nós compramos normalmente são mais melhores são melhores do que estas né a coca cola também não é habitual mas poderia beber outra vez agora isto aqui é o que eu iria comprar outra vez o que eu gostei mais foi este mesmo foi foi é os doces né não mas olha vou dizer isto a gente deixa aqui e deixa ela comer o cartofo de puré esta gente come aqui os doces Mariana Matilde para comer os doces quem gostaste mais eu também foi as mesmas coisas que tu foi as cenas que eu gostei mais já está se gostarmos este né quer dizer com tanta coisa eu pensava que a Malina ia dizer que tinha custado 10 homongas não são mais mas o bolho de barbaco eu não não são mais mas também não voltavas a comprar não isto também são sabores que nós também já estamos mais habituados há de ver que tudo aquilo que nós optámos que dissemos que gostámos mais são os sabores que estamos mais familiarizados a comida japonesa das quanto rapidamente para a gente acabar o vídeo sei lá 4 4 uma escala de 0 a 10 4 tu Matilde a comida japonesa que a gente para boa da outra vez 1 1 tu Mariana eu dou 4 por causa da massa no fim que era boa aquela a comida japonesa dou um 5 e é esta esta dou um 6 porque era capaz de comer algumas coisas daqui 6 Matilde 10 10 ai então realmente esteja com a escala tu 10 uma escala de 0 a 20 é isso? 0 a 10 0 a 10 eu dou para ele um 6 6 sabe porquê que eu dei 1 para a comida japonesa? que eu também só comi uma comida e que eles têm saldo 1 pois ela também só comi uma massa pois é verdade pessoal foi mais um vídeo com a família em corejma fique ai para vídeos futuros e digam nos comentários o que é que nós deveríamos trazer a seguir já pensámos em Turquia a Tailândia Portugal Portugal a gente dá as receitas no canal das mancaquinhas não as receitas Alemanha também Alemanha também não é? poderíamos fazer um vídeo raro rosto digam ai nos comentários raro 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 deem like se gostaram e até a próxima tchau tchau e vídeos tchau 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 tchau